Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje o vídeo é bem diferente, gente. Hoje eu venho trazendo aqui para vocês uma novidade neste vídeo. Eu vou estar participando aqui de um projeto que a Fran já tem no canal dela há mais de um ano, projeto Vamos Crescer com um Cone de Barbante. E aí, gente, eu já separei o meu cone aqui, tá vendo? Já separei o meu cone, anotei aqui que ele é o barbante rosa pink, 700 gramas, fio 8, o valor que eu paguei nele. E aí eu vou trabalhar com um cone de barbante, gente. Vou fazer aí uma produção com um cone, vou escolher qual é o tapete eu vou fazer, qual modelo eu vou fazer, vou escolher tudo certinho. E vou falar aqui para vocês o que eu vou fazer, como que vai ser esse projeto, tá bom? Então, gente, se você já gosta de vídeos assim, de desafios, projetos em ateliê, para crescer ateliê, para a gente crescer o nosso negócio, já deixa o seu like aí no vídeo, não esquece. Se inscreve aí embaixo se ainda não é inscrito e ative o animal de todas, porque assim que eu postar um vídeo novo, você vai ser notificado e acompanhar todos os vídeos aqui do canal, tá bom, gente? Então, gente, como eu estava falando para vocês, esse projeto, a Fran tem há mais de um ano no canal dela, né? E ela conseguiu crescer bastante com esse projeto, né? Ela produz bastante também. Então, gente, eu gosto de desafio, né? Como vocês sabem aí, eu gosto de participar de desafios, de projeto, porque são testes que a gente tem que fazer no nosso ateliê, no nosso negócio, para a gente crescer, não é verdade? Então, eu escolhi aqui um cone de barbante de 700 gramas. Por que que eu coloquei esse papel aqui, gente? Olha só, esse daqui é o barbante esdorta, tá? Para vocês que acompanham já o vídeo aqui, os vídeos do canal, esse daqui é o barbante esdorta, né? Eu coloquei esse papel para mim ir anotando quais peças que eu vou fazer, quantos que eu gastei, né? De gramas por peça e também o valor que eu vou vender, né? Então, vai ser tudo anotado, tudo certinho, o valor que eu vou vender, o valor que eu vou lucrar, né? E quantos que eu vou comprar de barbante para ir aumentando, né? Porque é um projeto, né? Então, o projeto a gente tem que crescer o nosso negócio, não é? Então, para mim crescer, eu tenho que estar anotando, gente. Tudo você tem que anotar, né? Ter tudo anotado certinho, calculado, né? Para você saber o quanto você está lucrando, o quanto você está ganhando e também o quanto você pode cobrar na sua peça aí para você lucrar, né? E você conseguir crescer e comprar mais barbante. Então, vai ser assim, gente. Eu vou produzindo, né? Primeiro, eu vou começar com um cone de barbante, produzindo as peças somente com esse cone aqui. Não vou utilizar uma outra cor para mesclar, né? Vou utilizar esse rosa pink mesmo, ó. Tá vendo? Ele é fio 8 e aí eu vou ver como fazer, né? Eu quero fazer, gente, um tapete bem econômico, né? Vou pesquisar aí, pode ser até modelos que eu não fiz ainda, mas eu quero fazer tapetes com menos de 300 gramas, né? Porque aí eu vou conseguir produzir pelo menos dois tapetinhos de 300 gramas no máximo, né? 280 gramas e o restante das gramas que sobrar, vou ver se eu faço uma toalhinha de centro ou alguma outra coisa, né? Vou pensar, tá bom? Então, para você que quer acompanhar tudo certinho aí, não esquece, tá? Assiste esse vídeo até o final, né? Para você saber o que eu falei no início do vídeo e também para você acompanhar como que vai ser esse projeto. Se você quer entrar nesse projeto, já coloca aí embaixo nos comentários projeto da Ana, vamos crescer juntos. E aí, gente, eu venho mostrando aqui para vocês, dando dicas, tudo certinho, como que vai estar funcionando por aqui, tá bom? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo bem rapidinho, foi só para explicar para vocês mesmo, né? O projeto que eu estou tendo. Tem mais novidades para mim estar passando aqui para vocês, né? Tem mais novidades ainda. Eu, gente, fiz uma organização aqui no meu ateliê em questão financeira, em questão de pedidos, né? Anotei tudo certinho no papel. Clientes, então vou vir dando dicas para vocês, tá bom? Para você que quer organizar os seus clientes, quer ideia, né? De como fazer anotação de clientes para você estar sempre passando os seus produtos que você tenha pronta entrega para eles, né? Ou se você quer pegar encomenda para você estar enviando fotos. E tem muita coisa aqui que eu anotei, gente. Então, assim, eu quero crescer bastante aqui no meu ateliê, né? Eu preciso fazer algumas mudanças aqui. Quero agregar outras coisas para vender também aqui no ateliê, né? Quero montar como se fosse, como se fosse não. Quero montar uma lojinha mesmo, né? Uma lojinha aqui em casa e eu vou colocar mais coisas para vender, né? Além dos tapetes que eu faço, né? Em crochê, jogo de banheiro, jogo de cozinha e outras coisas a mais, pano de prato. Quero vir com outras coisas também, né? Com outros produtos, tá bom, gente? Então, vou vir contando tudo aqui para vocês. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aí embaixo se ainda não é inscrito e ativa o sininho em modo todo, tá bom, gente? Muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. Vai acompanhando os vídeos que vai ter mais novidades. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!